Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos DC, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGAMER na área. Bom galera, é o seguinte, eu vim fazer um unboxing pra você da minha nova placa-mãe, que é a MSI, né? MAG, né? MAG, da AMD, suporta todos os processadores atuais da AMD, com folga, né? Até com o overclock, etc. É uma placa-mãe muito legal, muito top, né? Sim, não é top das top, mas é uma placa-mãe muito boa, né? E eu vim fazer um unboxing pra vocês aí, beleza? Deixar a galera por aí deixar o like, vai ficar a inscrição do sininho ativado. E vamos aí, direto, pra o que interessa. Tô mostrando pra vocês aí. Ah, não vem lacrada, né? A placa não vem lacrada. Geralmente eles usam pra testar ou pra atualizar bios, né? Pra mandar bios atualizar, essas paradas aí. Aqui veio a placa-mãe. Já já vou abrir pra vocês eles, deixa eu só ver o que veio aqui dentro da caixa. Ver se veio mais alguma coisa. Parece que não veio mais nada. Será que não veio nenhum cabezinho sata? E aí, galerinha? Não tem nada aqui não, hein? Vamos ver, ele tá escondido. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Vou tirar isso aqui pra cá. Tomar bagunça no meu quarto, tem pra desmontar o PC pra trocar, placa-mãe dá trabalho, né? Vem o colantinho da MSI, bonito, né? Os colantinhos da MSI sempre são muito bonitos. Tá fazendo um ar, deixa eu tirar o... Não precisa ligar o colantinho da MSI, galera, aí. Bonitinho. Vem dois cabos sata. Dois cabezinhos sata. Isso ajuda bastante pra galera que quer o CD, né? Com os drives que nem vai usar. Eu sei que nem sei porque que vem mais. Podia abaratear o custo da placa, né? E não mandar isso aqui. Acho que ninguém usa. Vocês usam DVD ainda, galera, pra atualizar a BIOS? Alguém aí usa pra atualizar a drive, na verdade, né? Nem BIOS, atualizar os drives, né? Tô curioso pra saber. Vem aqui o certificado. Thank you. Closing MSI Produtor. Tem que registrar o produto. Tem três anos de garantia da MSI aqui no Brasil. Que é uma coisa muito boa, né? E aqui mostra, né? O tutorial pra instalação do processador, né? Manualzinho da placa-mãe, né? Instalação. Tem que ter muito cuidado, galera. Vocês que vão instalar processador, né? Porque os processadores da MSI tem aqueles pininhos. Qualquer coisinha, vocês podem estragar o processador. O processador não é barato. Vocês sabem que é caro. Normalmente é mais caro que a placa-mãe. É manualzinho simples, galera. Não tem muito o que falar. E não tem mais nada. Veio até mais pobrezinho do que a... Que a placa-mãe da Ouros M, né? Que eu fiz um box. Caixinha bonitinha. Foi o valor de R$ 749, né? Mais o frete. R$ 18,00 de frete. Eu vou falar... Eu não costumo falar de loja. Já que as lojas nunca me patrocinam. Eu não vou falar. Eu vou prender a Kabum. Vou falar em respeito a vocês, né? Pra vocês... Caso que vocês quiserem. Ela tá em promoção lá com a Davi de hoje. Se vocês quiserem. Ela tá no preço muito bom. Então aí fica essa dica. Pra vocês aí. Agora vamos ver a placa, né? Olha aí a bichinha. É uma placa... Micro ATX, né? Bem pesada. Deixa eu focar ela aqui melhor. Gravando pro celular, né? É que o celular ele grava muito bem. Tá aí, galera. Vamos ver aqui. Entrada USB. Entrada USB. RGB aqui normal. Quatro pinos. CPU fan. USB. 2 SATA mais 4, 6 SATAs. Isso aqui não sei o que é isso aqui, não. O que é isso aqui? Ah, o outro USB. Nossa, tem bastante USB. Como ela tem pouca entrada aqui atrás, né? Aqui atrás ela tem pouca entrada. Deixa eu agora ligar o flash. Pra vocês verem melhor. Ela tem 2... Uma entrada HDMI. Uma DisplayPort. Ela tem flash BIOS. Você pode colocar um pendrive e atualizar BIOS, né? Tá aqui. 2 entradas 3.0. A LAN dela é 2.0 GHz, né? Que é muito bom isso. Uma entrada 3.2. E uma entrada tipo C, galera. Que é muito bom. Pra que o seu gabinete tiver entrada tipo C. Adianta um monte de coisa aí. Pra quem usa essa... As entradas de áudio. A áudio dessa placa-mãe é muito bom. Os áudios da MSI. Tá com a qualidade sonora muito boa. Outra entrada RGB de 4 pinos. CPU Fan. CPU Fan 2. Aqui é o pump, né? Do coisa. E aqui o CPU Fan. Onde tem o... Cadê? RGB Mod. Cadê o de 3 pinos? 3 pinos. USB de 5 volts. Bateriezinha. Se express muito bem feito aqui, ó. Que é muito bonito isso aqui também. Vamos instalar o M2. Ah, não tô achando até o USB... O... Aqui mais uma entrada de Fan. Anota a entrada... Será que ela não tem entrada RGB? Pô, eu vou ficar te devendo. Porque eu não tô achando aqui entrar 3 pinos. X-Fan, LED... Eu acho que muda aqui, ó. LED 1, LED 2. Não sei. Foi que eu estiver montando ela, eu... Pois eu vejo. Qualquer coisa, deixa umas informações aí na descrição do vídeo aí. Mais detalhes da placa ou o link lá do site. Tem um dissipador no VRM aqui. Também é muito bem. Muito bonita. Plaquinha bonita, galera. Não tem o que falar. Pelo preço, né? Baixou bastante o preço e resolvi comprar ela aí. Beleza? Então é isso aí. Uma breve unboxing. Qualquer dúvida que você já quiser perguntar, estou aí nos comentários. Beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.